Primeiro que essa imagem aí traduz muita coisa, viu? Pra quem não percebeu, Marcos Júnior tava tretando pesado com Alan Al. Pode ver que até o Cezão lá no fundo do vídeo, da tela, da imagem, tá olhando pros dois. Tava tendo uma treta pesada, irmão. Entre Marcos Júnior e Alan Al. E isso traduz muita coisa, gente. O seu comandante não tem poder nenhum sobre os seus comandados. Alan Al não tinha mais respeito e moral nenhuma com seus jogadores. A partir do momento que tá tendo uma treta pesada entre os dois. Se fosse uma discussão ali, uma troca de ideias, beleza. Mas os dois tão tretando pesado. A tragédia dessa humilhação que o Náutico sofreu ontem ficou barato. Mais uma vez, era pro esporte meter uns 3, 4, 5 a 0. A humilhação já estava anunciada fazia muito tempo. Inclusive, teve agora um anúncio oficial da humilhação que poderia acontecer nos aflitos ontem. A derrota do Náutico contra o América do Natal. O América do Natal vence, gente. Com o time mistão. E o time que já não queria mais nada com o jogo. Já estava eliminado da Copa do Nordeste. Detalhe que o ABC, que é rival do América do Natal, né? Estava no outro grupo e se vence e consegue criar saldo. Poderia até passar o próprio Náutico. Ou seja, o América do Natal poderia até, aspas, abrir o jogo pra entregar. Pro Náutico até vencer o jogo e não ter essa possibilidade do ABC se classificar pra próxima fase. Pela rivalidade ali. Mas o América do Natal não entregou o jogo. Jogou o jogo ali normal. Como quem não quer nada. Se ganhar tá tudo certo. Se perder tá tudo certo. Se empatar tá tudo certo. E ganharam o jogo do Náutico, pô. Aquilo ali. E o Náutico, mais uma vez. Não jogando absolutamente nada. O Náutico chega na final do Pernambucano, gente. De forma cuposa. O Náutico não fez esforço nenhum pra se classificar pra final. O primeiro jogo do Náutico nos aflitos foi ruim. A sorte é que Jean entrega um gol pra Patrick Alain na pequena área. Se não fosse aquela entregada, o jogo terminaria 0x0. No jogo da Arena, pra ser uns 3x0. O time se comportou de forma covarde. Pelo seu treinador fraquíssimo, Alan Al. Então, assim. O que a diretoria do Náutico fez? Foi humilhar o seu próprio torcedor. Pô, nos aflitos ontem. Foi uma vergonha. E aí, vamos lá pra informação. Primeiro, quem publicou foi a Camila Souza. Horas antes do jogo começar, tá? A repórter Lina Fonseca, o presidente do Náutico, Bruno Becker, afirma. Pressão sempre vai existir. Alan Al só não segue no clube, na Série C, se ele não quiser. E aí, vocês sabem o desfecho, né? O Sport faz 2x0 no Náutico. Com muita soberania, com muita tranquilidade. Sem fazer esforço nenhum. Volto ao ponto. Pra mim, o Sport não fez uma grandíssima partida. Grande partida foi aquela que o Sport fez no ano passado. Aquele 2x0. Com valga pra 6x7, jogando muita bola. Ontem foi um jogo bom do esporte. O jogo nota 7 do esporte. Só que o Náutico simplesmente entrega o jogo. Pra querer derrubar o treinador o mais rápido possível. E aí, o Sport, sem esforço nenhum, ainda assim, continua criando chances. Tira o pé do acelerador por todo o contexto que tava acontecendo nos aflitos também. Confusões atrás de confusões. O cara que tava chapado, cheirador, entrou no estádio. Com a maior facilidade do mundo. Jogadores também pensam. Se o cara desse entrou, imagina o resto. Pode entrar com a maior facilidade aqui do mundo também, né? Então, naturalmente, saindo 3x0 e 4x0, a pressão, as agressões ali, a invasão, poderiam ser ainda maiores nos aflitos. A confusão poderia ser muito pior. Então, até entendo, de certo modo, jogadores ter tirado um pouquinho do pé do acelerador. Mas beleza. Só que aí você pensa. Tá, o amadurismo não passou muito disso não, né? O presidente falou que Alan Al só não segue na Série C se ele não quiser. E depois demitiu. Quando terminou o jogo e apoiou de 2x0. Você pensa que o amadurismo acaba aí, né? Não. Se fosse até aí, já seria um amadurismo surreal. Mas piora muito mais. Olha com a gravidade disso. O Vinícius Furlan publicou a informação que Alan Al já havia sido demitido antes mesmo do jogo entre Sporting Alto. O treinador havia sido informado que não treinaria o time mais na Copa do Nordeste. Que inclusive o Náutico vai enfrentar o Bahia na Copa do Nordeste na Fanta Nova lotada. Meu irmão. O risco do Náutico sofreu uma goleada histórica de uns 4x5x0. É altíssimo. Com o Alan Al, era quase que certeza. Com outro treinador, talvez essa possibilidade minimize um pouco. É um outro treinador com outro astral, tentando implementar uma nova filosofia de jogo. Os jogadores vão tentar corresponder às instruções do treinador, vão querer mostrar serviço. É um outro ambiente com o novo treinador, naturalmente. É óbvio. Então, a gente não pode cravar aqui que já vai ser goleada. Dito isso, as chances de ser goleada são altíssimas, tá? Então, assim. Isso aqui é um tapa na cara da própria torcida do Náutico. O presidente humilhou o seu torcedor. Ontem bateu mais de 13 mil nos aflitos e eu tenho certeza absoluta que uma parte significativa que estava lá nos aflitos foi para o jogo pela instituição, pelo Clube Náutico Capibaribe e para apoiar o time. Mas não foi para o jogo com a expectativa de ver um bom jogo do Náutico. Não foi para o jogo com a expectativa de ver Alan Alda ajeito nesse time. Não foi para o jogo pelo apoio aos jogadores, pelo apoio ao treinador, acreditando numa vitória. Foi não. Foi só por causa da instituição. E só. Porque sabia que o time muito provavelmente sofreria uma humilhação. E os aflitos ontem não lotou e pode ver que tinha vários espaços vazios porque a própria torcida do Náutico sabia que o time, uma parte que não foi, sabia que o time poderia ser humilhado ontem, como foi, inclusive. Que poderia ser muito mais do que 2x0. Então, dá para entender o comportamento da torcida do Náutico. E a partir do momento que o treinador já está demitido antes do jogo, irmão, o que é que esse cara faz aí, pô? É até pior. Esse cara vai afundar o time, pô. O que o presidente do Náutico falou foi eu quero ser humilhado contra o esporte. Tomando essa decisão. Demitindo o treinador e ao mesmo tempo deixando ele lá nos dois jogos da final. Eu queria que ele deixasse no segundo jogo também, para tomar uma olhada histórica também. Assim, é simplesmente uma vergonha. O nível de amadorismo do Náutico e dos clubes pernambucanos, principalmente, óbvio, né? Náutico e Santa Cruz é sobrenatural, gente. Nem o Santa Cruz consegue promover tanto o amadorismo como o Náutico promoveu ontem. Com a invasão de um cheirador de cola no estádio duas vezes consecutiva. E também com um treinador que estava na área técnica já demitido. O que é que esse cara faz, então? Era melhor deixar o auxiliar técnico aí, o interino, deixar alguém da base. Ou então contratar o Bob Fernandes ali nas pressas, na loucura. Tipo, Demit na quarta, barra quinta. Traz Roberto Fernandes para ele tentar trazer um ânimo novo no vestiário. Poderia ser um jogo diferente. O Náutico poderia até perder pelo mesmo placar, mas a humilhação não seria igual, com certeza absoluta, tá? Então, esses são os pontos. E aí, vamos lá, né? Pegar as publicações do Luiz Brito lá, torcedor do Náutico no Instagram. Cara, é muito engraçado, porque ele é um torcedor símbolo aí do Náutico no Twitter, a galera acompanha muito ele. Mas vamos lá, cara, estou sem palavras. Eu nunca vi um time tão amador em Pernambuco como foi o Náutico ontem. Nem o Pró-Santa seria capaz disso. Lembramos que eu disse que nos últimos meses, que seria muito menos vergonhoso fechar as portas, era por situações como essa. Não, mas é ontem foi vergonhoso. Aí, veja só, é engraçado que o Luiz Brito, ele passa aqui o complemento do que ele vê aí, dos nomes disponíveis no mercado, né? Liscas, Gilmar Dalpozo, Adilson Batista, pintado. Qual vocês trariam? Já adianto. Pintado, horroroso, não gosto. A Adilson Batista, eu acompanhei ele no Londrina, tá? Série B de 2022. Fez um bom trabalho no Londrina. O Londrina brigou pra subir, inclusive, naquela temporada. Mas acabou não subindo pela limitação do grupo de modo geral. Fez um bom trabalho no Londrina. Gilmar Dalpozo, é o futebol, os três, assim, esses dois aqui é o futebol da retranquinha e o jogo em transição mesmo. Não são treinadores propositivos. Gilmar Dalpozo, apesar das limitações do grupo de jogadores do esporte, apesar da sua própria limitação como treinador mesmo, ele fez um trabalho no esporte que levou o esporte à final da Copa do Nordeste, merecendo vencer o título do Fortaleza, mas a arbitragem tirou o título do esporte. E ele faz uma Série B minimamente decente. Apesar das suas insistências, das suas teimosias, mas com aquele grupo horroroso de jogadores do esporte, o esporte tava ali brigando pelo G4. Depois ele saiu de forma merecida. Mas não é um grande nome pra treinar o Náutico, mas é muito mais decente do que Alan Al. E tá aí Lisca, que é o cara que vai chamar o torcedor, vai insediar o vestiário, se ele chegasse aí, ia trazer frases de efeito. A torcida do Náutico ia se iludir, sem dúvidas nenhuma, se ele chega. A gente já conhece Lisca, mas ele já não trabalha há um tempinho já, né? Inclusive trabalhou mais como comentarista recentemente do que como treinador em si. Enfim, aí pra complementar isso tudo, às vezes eu fico impressionado com a falta de noção da realidade do fundo do poço que o clube está. Gente pedindo Hélio dos Anjos, Hélio dos Anjos, segundo o Atos, ganhar mais de 300 mil reais por mês no Pai Soudou, tá? Acredite se quiser. Eduardo Batista, gente. Pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que Eduardo Batista vai trocar o Novo Horizontino, que chegou na semifinal do Paulista, que vai brigar pelo acesso pra Série A Praia e pro Náutico? Pelo amor de Deus, gente. Ele recusou o esporte? Assim, ele acabou renovando com o Novo Horizontino? Imagina ir pro Náutico, gente. Doutor Ferreira, gente. Um técnico que tá aí toda hora em time que briga pra subir da B pra A. Vocês acham que ele iria pro Náutico? É claro que não. Todos os treinadores que hoje estão em clube de Série B, candidatos ao acesso, acordem pra vida. E é mesmo... Ah, ele complementa aqui, né? Nossa realidade é outra. E é mesmo, cara, não tem sentido nenhum a torcida do Náutico pedir esse tipo de treinador com esse nível aí, né? Não tem sentido nenhum. Mas, enfim, o combo do amadorismo ontem foi completo nos aflitos da diretoria do presidente. Tava claro, estavam esperando uma tragédia acontecer pra demitir Alan Al. Ele já havia sido demitido e aí demitem de fato oficialmente e comunicam a saída do treinador depois do primeiro jogo. Cara, o que aconteceu ontem foi uma humilhação pro torcedor do Náutico mais uma vez e pra quem foi no estádio vê essas informações e se sente um trouxa. Porque viu que os jogadores do Náutico entregaram o jogo depois de 2x0. tá aí abertas por três esportes. Façam o que vocês quiserem aí. O 3x0, o 4x0. Os jogadores do Náutico no terceiro gol do esporte anulado pela arbitragem estavam andando. Andando já, gente. Nem aí mais pro jogo. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu acho que não, né? É complicado, viu? É complicado, irmão. Abraço aí pra todo mundo. Eu, particularmente, queria muito a continuidade de Alan Al. Queria muito. pra mim seria, inclusive, uma decisão correta do Náutico. Eu, como torcedor do esporte aqui agora, tá? Decisão correta pra ele ir pro segundo jogo na arena e tomar uns 4x5x0. Aí seria espetacular. Abraço pra todo mundo. Tamo junto. A gente fica aí. A gente tá de volta aí mais tarde.